Electro Electronics Simple! Olha aí! 1 e 23, 1 e 22, 1 e 16, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 4x4. Vamos ver aí como é que se sai o mapa, né? Olha aí, Dexter. Dexter, tá jogando, viu, velho? Ele não teve 3 kills, velho. Que isso, velho. Meu, aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. O Jay é isso aí, porra. Calma, calma, que o homem é bravo, Linhinha. E toma, e toma. Não morre. Nossa, tá em choque, Perfecto. Eles tão brincando com o Perfecto. Opa! Beleza! Tem a W aí pro time do OJ. Nossa, Nexa. O Nelfreg pediu a Flash. Nossa, deu uma bela rasgada. E já vai correr, já vai correr. Olha a vida deles, Linhinha. Olha a vida deles, Linhinha. Ontem tava até risona essa Dusty 2, né? É. Nossa, o Nelfreg foi avançar lá na Smoke, velho. Caramba, os caras tão... Olha onde deu tão o Flames. A gente tava lá no fundo do Altau, sim, pô, deu um tapa nele, eu acho, viu, velho? Foi. Nossa. É. Foi absurdo, mano. Olha o Grêmio aí, velho. É. O Molotov ali no RKZ, o Flames ficou com uma smokezinha boa pra ele, caiu o Flames. Não era tão boa assim, não. Bomba plantada, ai, da nave. É, meu Deus, meu Deus, olha o que que é isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, um dos únicos, né, solteiros no rolê aí, você ia gostar muito das noites portuguesas, viu, Linhinha? Olha aí. As noites portuguesas são maravilhosas. Cara, aqui, ó, aqui começa o começo da vitória da OJ. É nesse round aqui, é nesse round. Mas o NeoFrag hoje tá pro crime, hein? Tá. Relaxa, Linhinha. Clames. Clames, 3K. Toma, Tapão. Sim, toma, Tapão. A única coisa que mudaram é a bala, né? Não teve mais nada além disso, né? Não, só a bala. Olha aí. Fico. Olha aí. AC4, ficou do lado de fora, não ficou? Já pegou? Pegou, já tá com o perfeito. Começando plantada. 3x2. A, B, E da nave. C4 tá plantada, vai ter que ir. Dexter de AW. Flames de AK. Nexa de M4. Tem kit. Não tem nada de banho, nada. Não tem, vai ser na bala. Vai ser no seco. No seco. No seco. Caramba, foi ligeiro, um x1. Nossa! Caraca! Ele, cara, é um flames, velho. Caramba, tá rolando algo lá em Israel, Tigrão. A verdadeira mira cavala de tela vive, mano. Mano, tá rolando algo lá, velho. Porque nunca sabe nada. Vem entradinha. 4 pelo meio. A flecha é um pouco atrasada. O Nelfreg é explotado. Cai o Nelfreg. Cai também, eu fico. 5x3. Vai ter que dar o retake. Aí o time da OJ. Tem o Dexter de AW. Duas, né? Dois rifles. Essa entradinha é muito TR, velho. É duro, velho. Essa entradinha do jeito que foi. E o Nelfreg, né? Caiu de cara. Deixou o amigo dele. Eu fico vendido ali. Não teve muito o que fazer. Hum... Aí tá dando o retake daquele jeitão, né, velho? Olha lá. Tem o retake. 8 pro time da Nave. 7 pro time da OJ. Bom primeiro tempo, né, rapaz? Calma. Hum... É... Já caiu o Fico. Cai também o Flames. Caiu. Caiu o Geraldo. Caiu o Geraldo. Que isso? O que que aconteceu? Não, cara. Era meio que pitadada que o Refresh tava pra rodar, tá ligado? Ah! Nossa! Ô, perfeito! Caramba! Que isso, mano? Que round de louco! Eles foram pra ter aquecido. Nossa, ele foi sem carinho, velho! É! O pessoal tá achando que essa arma é boa, mas ela não te torna invencível, né? Tipo, você sai pulando com ela no meio de todo mundo e você, tipo... O carinho zero, velho. Caramba! E tá aí 11x9, velho! 11x9! Quem que vai pro heróico, Michel? Quem que vai pro heróico, Michel? Esse que tem formado. Parece que é Jabi, mano. Jabi estão falando aí, né? Jabi é forte, mano. Cara... E o Astralis chora, né? Não vai sobrar ninguém pro Astralis. Cara, o Astralis vacilou nessa... Nessa... Pô, mano. Vacilou, mano. Caramba! Jabi... Mano, primeiro movimento era menos Chupex mais Jabi. E depois começar mais essa. Mas eu vi em algum lugar que eles estenderam o contrato do Chupex ou do Glaive agora, velho. Eu acho que rolou mais uma estandida agora. Eu acho que ele assinou como Fúria, tá ligado? Porque aí ele ficou jogador de CS. Aí tem uma época que ele tava como criador de conteúdo. E agora como jogador do outro FPS. E o ponto pra mim é exatamente esse. O Chupex vai fazer stream. Sacou? Se o dono da Astralis tinha uma fazenda, ele pode plantar batata? Pode. Não quero que ele saia do Astralis organização. Quero que só saia do Cerber, mano. Temis olha tudo. Caramba, não quer olhar mais? Não quer ver se o cara tá no bunker? 2x3. Round proibido aqui. Ó, ele ficou no lugar que Bolt fica. Ué, aí eles... Nossa, mano. Mas ele... Proibidaço, velho. Proibidaço, velho. Eu acho que o... O round passado, eu acho que... Nelfrag. Olha, ele sabe, né, velho? Ele sabe. É isso, né? Meu Deus, velho. É muito... Eles sabem o que eles estão fazendo, velho. Sabem. Essa molecada... Ué... Não, não sabe muito, não. Não sabe. Não sabe. Caramba. 2x2, 18 segundos. Vamos ter que acelerar aí. Meu Deus. Ele tinha que ter peito se frag. Caramba. Olha onde tá a C4, velho. Acabou. Acabou. O que é isso? Saiu com as duas kills. 3x4, vantagem da nave. E o Simple quer mais. Vai avançando. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Uma boa tarde aí, ó. Russo. Tamo junto. Thiago. Adriano. O Da Silva. O Rafa Lima. O Joselito. Igor. O Chubisco. Todo mundo tá colando aí. Fortaleção. Tamo junto, viu? Aí, é. Sam Vander. Abusado, sim, pô, né, mano? É. Foi ali pra lá. Ah, agora ele cresceu, né? O homem cresceu, velho. 14x9. Já tá sentindo aí que o mapa da escolha da nave tá na mão. Vai abrir um a zero na série. Vai ficar um mapa de ir pra mais uma grande final. No momento, né? 20x12. O que mais matou no servidor. Tudo dando certo aí pro Simple. 2x4. 3x4. Vem o Molotov. Vem o Molotov. Tão esperando. Vai ter que esperar, né? Passar Molotov. Simple já. Nessa daí, o Simple já pune o Dexter. Vem chegando pelo fundo o Lelec, ó. Ele já falou. Os dois estão no bomb. Os dois estão no bomb. O cameraman quer sustentar aí no Lelec? E aí, ó. Ele sabia de algo. 14. Vai virar 15. 15 a 9. Aqui. Aqui acabou. Simple. Simple. É. Ele é o game, mano. Ele tá... O homem tá duro. Ó. Que isso? Caramba. Ele começou a tomar tiro antes de aparecer, né? É. Parece que pegou um varado antes. É. Caramba. Começou a tomar tiro antes de aparecer e quando apareceu continuou tomando tiro. velho. Caiu, né? O Frag. É só ele! Ficu! Ele tá na cara, velho. Que isso? Olha aí. 16 a 9. Tá aí. Fora o baile. A outra série também foi assim, né? E começou. Olha. Voltou. Salve, Gal. Salve. Segundo mapa. Que isso? Que isso? Simple já destruiu tudo. Acabou, né? Aqui acabou. Só planta. Só planta que é lucro aí. Três kills do Simple. O Dexter não encaixa. E o Fico com 29 de HP. Vai tentar fazer uma graça. Vai ter que resolver. Valeu, valeu, valeu. Olha. Ou é o The Rock, né? The Rock é respeitado, mano. É, então. Que isso, velho. O terceiro mapa tem encaixadinho, hein? Encaixadinho. Calma-se. Não vai correr, não. Não vai correr, não, velho. Caramba. Que isso? Qual o terceiro mapa? É... Overpass, né? Mirage. 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 Cara, e rolou, né? Na primeira vez que eles se encontraram nesse campeonato. A Mirage foi 16, 12 ou o Jay, né? Estão falando aqui que levariam pro velho Vamp também. Me leve ao seu líder. O velho Vamp é um cara que eu acho que ele trocaria ideia de boa com o Alien, tá ligado, velho? Não é? Não é? Não é? Inclusive, mano, eu vou falar um negócio. Tem uma coisa que o velho Vamp sabe fazer. É botar panos quentes numa treta. Por incrível que pareça, velho. Mano, quando tem alguma treta... Já foi aí, né? O Bit ficou com 35 de HP. Nossa, Leleque, né? O Frag devolveu. E ficou satisfeito, né? O Frag saiu com 9 de HP. Satisfeito ali com o que conseguiu. Tem dois ali pro... Né? Pra parte ali do Kogu. Pra parte ali da... Né? Da... Da varanda. Hum... Já escutou foi tudo. Vamos guardar. Vamos guardar. Interessante, né? Olha, com o dinheiro vamos guardar. Caramba. Será que vão? Não vão? É 4x... Ei... É, dá pra ganhar de boa. 4x1, né, B? Será? Olha lá. É só matar o... Hum... Maratou, será? Nossa, Leleque! É o palé da OJ! É o palé! Tô perfeito! Tô perfeito! Essa flash! Que isso! Que coisa horrorosa, mano! É o palé! Palé da OJ! Tá louvando o plant! É gente dupla aí! É, o impostor, né? É! Aqui acabou! Agora sim! Acabou! Meu amigo! Mas mano... A flash foi do perfeito, mas a culpa foi do... Ela é! Esse pá, mano! É, ele abriu antes! Ele abriu antes! Existe eleição correta se ele abrir cego da flash de uma do amigo dele, tá ligado? Malandro! Malandro! Jogaço aí por parte da OJ! Aqui no segundo mapa, a Dexter já conseguiu 10 pontos, tá 2x3, o 10 já tá legal! O 10-5 já tá ótimo, velho! Tá? Tão achando espaço... Pelo Nip, faltando... Cara, e um show da OJ, né? De entradas... Velho, sabe o que é muito louco? Peraí! Nossa, super! Aí! É, ele vai... Ele tem 2x1 pra jogar! Caramba, o Simple não vai se mexer de lado! Tá na cabeçola ali! Foi impossível pra ele ganhar! Opa! Oh, Simpa! Até o... Eu entraria nesse smoke errado que ele fez! Eu entraria nesse smoke! Vai, velho! Escolhe um canto! Nossa! Demorou muito! Demorou muito, cara! O cara não tava na areia, tá ligado? Mas valeu! Nave 5, décimo sexto round! Agora o OJ está de CT, velho! A nave vai precisar achar 11 pontos de TR! Será, velho? Que acha 11 de TR, velho? Não! Eu também, olha! Tá vendo, Nilo? Você tá vendo isso aí, Nilo? O primeiro cara entrando pulando, pulando e pulando, você é esse cara ali! É, você tem que ser veloz! Sacou? Você viu? É isso, mano! Pisto é isso, Nilo! Primeiro pulando todos os ângulos! Veloz e pulando! O problema é que eu faço isso, mas eu morro e os caras tão lá atrás, pô! É... Mas você tem que chegar e chamar a galera! Vem comigo que eu vou pular! Vem comigo que eu vou pular! É... Esse cara, ele tem que ser proativo, né Gal? É... Vem que eu entro pulando! Vem que eu tiro a mira! Você tem que ser assim, Nilo! É sempre assim, Nilo! Nossa! Toma! Caramba! Olha o sítio! Chance ele teve, né? O Flames teve chance, né? É... Guarda o colete! Valeu! Cara, o começo da virada, ele vem assim, né? Hum... É o Frag! Não precisava, mas foi, né? Pegou a segunda kill! Nossa! Ele não viu... Ele não viu o cara passando! Entregou! O Flames entregou! Flames do céu, mano! Nossa! Eu precisava, Flames! Caramba, velho! 2x2! Vem a Molotov! Tirou um pouco de dano, mas não tirou muita coisa! Sad Boy com 58! Essa é a kill do round! Fico ou perfeito? Deu perfeito! É... Opa! Achou! O que é isso? Ele tem sete balas! Vai ter que ser direto aí! Ele foi direto! Não foi direto! Não foi direto! Não foi direto! Nossa, mano! Perfeito, velho! Ok! Perfeito! Temos um feio! Precisava fazer 11 rounds, agora só precisa fazer 6, velho! Dexter! Eles vão apostar! São 3 aí! É! É! Agora caíram na cilada! E detalhe, né? Ó! Ainda ficava melhor! Nem perder a arma! Perdeu uma arma só! Perdeu uma arma só! O time! Não, mas tá ótimo! Quatro livres! É! Ainda a gente sabe, mas é só pra dar aquela lembradola! Aquela lembradela, né? Aquela ver se ali não tem alguma coisa que eles estão esquecendo e tudo mais! É! Ô, Deggster! Aqui foi! É! Mapou J! Antizica! Aqui foi! Aqui é mapa-nave! 2x0 seco! Mas tá! Não tem zica, Gal! Pô! 10x10 aí! 11x10! 12 agora! De CT no inferno! É que esse... Ó lá! Esse é o 11x11, né? O 10x10! O 11x11! O que a rapaziada precisa entender do 11x11? É que nem sempre o 11x11 é 11x11! Às vezes o 11x11 é 11x11! Mas às vezes o 11x11 é 10x10! Às vezes o 11x11 é 12x12! Às vezes o 11x11 é 10x11! Tá ligado? Até 13x13 sabe! É! Às vezes 13x13! Aqui já teve o 11x11! É! O 11x11 foi o 10x10! É! É! Você entende esse conceito, né? Não! É um conceito bem simples! Que isso! Olha aí! Caramba! Tão o 11x12! Como o beco deles! Tigrão, você não botou 2x0 seco na ave, né? Não, não. Ah! Ah, mas… Estou parando com estas a** aí, mano! Eu tenho uma tática. Eu tenho um plano. Sempre quando eu saio desse plano eu me lasco, velho. Eu fiquei semanas saindo do meu plano, velho. Ai, tá vendo? Não quer dizer que o plano sempre tá certo, mas sair do plano dá errado com certeza. Tá. É tipo a vida, né? É. Você tem um plano, Lila? Tenho. Nossa, olha o Deadster. É, é o da curiosidade, né? É o timing da curiosidade. É aquilo que eu falo. Você tacar um smoke, uma flecha em um lugar e o bobão se movimentar no outro, né? É quando estão tacando coisa em um lugar que você tem que ficar ligeiro na sua. Tá na mão do Nexa. Ele não costuma falhar. Falhou. Meu amigo, esse round é muito proibido por dia, né? Falhou. Doidaço. Cara, é pra quebrar esse round aqui. Nossa. E tem a W ainda, cara. Mano, aqui se pá, é quarta, velho. Guarda, com certeza. Aqui é quarta, velho. Caramba, que loucura. Se o dia que eu peço esse round, eles vão se arrepender, mano. Não tinha nada que ter tirado a mira dali. Caramba. Qual o trem? É o trem de que horas, Lima? É o trem das duas? É o trem da 1h52, 5 mil adiantado. Tá aí. Não é Bide mesmo, Lima, esse trem aí, velho? Não, pô. Passou o trem aqui. É, mano. Sério mesmo. Eu não acredito que não é Bide, mano. Ele tem um trem. Ele tem um trem. Eu não sei. Não é sentido. Caramba, não dava pra conversar, sabe? Sentiu. Ué, até ontem você não tava... Dá pra perceber, velho. Mas a gente já percebeu ontem isso. Antoeli, minha. Nós já tínhamos percebido. Nós já tínhamos avisado, porra. Aqui acabou. Eu não vou... Pode avisar, Tuguinhas. Pode avisar. Olha onde é chegando. Vai tirar aí, quase tirar um mapa aí na melhor de três hoje, ó. É a fake nipada. É, ó. Olha lá, fake nipada. Caramba. Olha lá, pegou um pico perdida de lado, de lado. Que isso, Dexter? Mano, agora eles vão sonhar. Agora eles vão sonhar. Eles não podem ir. Não pode, não pode. Tem que guardar. Eles vão guardar. Eles vão guardar, ó. Não pode ir. Diz que ele era o da areia, né? É duro, velho. Ele fica ali, pega um, pra ajudar aqui. Eeeee. Eeeee. Cara, esse foguinho da Blast, da explosão, tá magro, não tá, não? Tá, mas aqui o do Major era até a mais, né? Vai B pelo nip, mas não vai. Vai A, mas não vai. Agora eles têm acertado bem. Fecharam, né, o Leleque. Ele tá cortando a rotação, isolando a rapaziada. E vai ser um 5x2 no Mobe B. A galinha já sai correndo pelo bomba e vai pro fogo Nelfreg mata o Simple Mais o Perfecto devolve O Nexa é o homem do round Cai o Nexa A B é da nave C4 vai ser plantada 3x3 vai ter que ir O Leleque caiu, né? Eles mataram o Leleque no meio do rolê Eles conseguiram pegar aqui no Leleque Era o cara que tava na base CT Podia já ter terminado esse round O Flames, ele tem a Perfeitola? Ele não tem, ele não tem nada pra atacar Tem uma HE na mão do Dexter É agora O HE mata na tripla se jogar Não jogou, não jogou Jogou Tá acabando o tempo Ué, não viu? Meu amigo Eu não vou embora Eu não vou embora Valeu Eu não vou embora Tá aí, velho Tá aí, Nibia E comec... Terceiro E decisivo mapa Estamos aí, velho É agora ou nunca Terceiro mapa Nave ou J Aparentemente A J ganhou faca Que é faca, né? É Caramba, ele me ontem e comiam Chiming Box Que não bateu legal, viu? Não bateu legal, velho Acontece, acontece Curte o rolinho, Gal? Cara, eu curto, velho Acontece com as maiores Com as melhores No Chim Box Tem a carne imperial Eu pedi essa daí, velho É a carne com fritas, né? É, eu pedi essa carne imperial aí, velho Bateu errado? É, aparentemente Não fez barulho Nossa, que God, Bate Só fez barulho E não foi, né? É Tá aí Aqui acabou 1 a 0 Nave Aqui Dexter Tá 3 no bombe A E só ele, o Nexa, né? O capitão Que fica no bombe B Lá no bombe B Tem o Bate Com pouquíssima vida Só pra dar um fakezinho Talvez, né? Ó lá Ele tá tentando Fazer o fake Enquanto isso Ó lá Acabou Que perfeito Ainda abriu o primeiro Ó isso Tranquilidade 3 a 2 Vaz é dar essa aqui, hein? 3 a 12 Mano, ele sai Ele repou Ele repica matando, velho Caramba Mas é o jeito com que ele consegue Sair do tiro, né? Ele dá um pulinho Pá Sempre ligadão, velho Mano, de certa forma Ele beitou, tá ligado? Com o cara da areia Porque por não ter cover O Lelec não vai imaginar nunca Ó lá Imaginou É o frag Sad boy 2x3, x1 Tá tudo na mão dele Nexa, o capitão Que não é pino Caramba Round difícil Vai guardar, né? Tá esperando, é Triste, vale Triste Totemzinho, né, velho? Totem, mano Flames Nossa, velho O frag tá dormindo, mano Mano, esse cara da ligação Ele não pode moscar, velho Moscou E esse quarto? É, só serviu de alerta Mas o pessoal vem buscar O pessoal vem buscar Quem perdeu a bomba Vai vir buscar Mas olha o Nex Onde é que já tá? Caramba, velho Olha o Nex Ele tá toda hora Nessa tentativa De vir por trás Se ele for caverna Eu acho que ele chega Num timing bom Ele foi Se ele fosse palácio Ia demorar demais, velho Nossa, olha o beat Caramba 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 Pegou ainda Que isso? Que pixel é esse, velho? O pixel pega passando Lá dentro, é isso? Olha aí Evitou o plant O timing foi bom E olha aí Quatro Quatro Tudo igual Sem maldade, velho Eu queria muito ver O JG2 Nessa final Ia ser o jogo mais louco Desse ano, cara O Nico Tio Tadaço, velho O Monezy Pensando Como eu queria estar jogando Com essa molecada Eu aqui Cheio de velho Cheio de velho Maluco O NAB Tá se enrolando feio Nesse TR aqui, viu Tá feio esse TR, mano Tomando os frag isolados, mano Que é guarda Sério mesmo Guarda Eles vão Mano, eu tive uma visão agora Calma Olha aí Cara Vocês conseguem imaginar Que isso? Toma esse tapão aí Vocês conseguem Uma M4 Uma W O sonho de voltar pro jogo O JG2 Andou aqui pra eles Caiu o Nelfredo Operado Que isso? Passa a cama, RECO E vai, ó E o round? Nossa E passa o round junto Que isso? Que loucura Que loucura 7x6 É ele, né? Faz a flash Começa a movimentação Consegue a primeira kill Segunda kill É treidado Cai também o Nexa Ficou legal Pro time da nave O BIT Tá aí, ó Tem esse Lurker É, ele vem nessa lurkeada aí Tá meio que não vai, não vai C4 plantada Lá vem o homem O Lurker trabalhando Deixa o Lurker trabalhar, ó Nossa, a HE pegou legal Começa a trocação E agora vem Eles não fazem a menor ideia, né? Vai pegar, mas matar no mínimo Um, no máximo dois Cai E olha lá 7x7 Tudo igual Pelo menos 7x7 Tudo igual Já vai o Flames O BIT conseguiu Ficou com 29 de HP Rato, primeiro Dexter Mano, o Sad Boy só tá indo pra se lascar Em todos os lugares Pula e morre Pula e morre Nossa Ué? Não dava pra ver É Faltava o X-Ray pra ele Nossa, o Dexter tá ouvindo tudo O Dexter tá ouvindo tudo Caramba Caramba Mano, ele vai ficar paradão aí Os caras vão voltar Caramba, mano Meu amigo É capaz dele pegar alguém com faca na mão Porque ele tá no off-angle, ó Ó Ele vai pegar Vai lá Me toma Caramba É o Homem O Melhor de Todos os Tempos O Goat Simple Ele ou Ficu O Ficu Já ouviu Esse sambinha Ih, deu Ficu Oita, sete Polkan Olha o Perfeito Entregado Nossa Ele tá meio em choque Tá Polkan Nossa Ele voltou Pro pau Pula Pula Não pula Caiu o Flames Caiu o Nexa Caiu o Perfeito Já tem mais jogador aí colando Nossa Ó, tem o tempo do Reload O Leleque tá ali pra segurar Um de um lado Outro do outro O Ficu fica no meio dos dois Ai Ai Já chegou o Sad Boy Pra dar o Tá Ligado Tá sem a C4 É melhor ele voltar Não Porque vai ter que buscar a C4 Ele vai ter que lidar Nesse 1x3 aí Aparentemente tudo igual A não ser Por um milagre Por um milagre, né Ó É 8x8 Seu B-Server tem a esperi Se não sabe o que vai acontecer Deixa no que Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora É agora Se o time Acabou Acabou Valeu 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 Cara Não vou Não vou cobrar Nem falar palavras duras Valeu Tá aí Mais um time legal Aí pra acompanhar S.O.G Aí tem futuro Molecada Aí Espero que O Dexter Não saia aí Se saia o Dexter Que venha O Monezy Caramba Olha o 5 O ratão, né É É Olha Ele pode ganhar o round Nossa Nossa Deu bom ainda Isso aí Pra O G Caramba E tem jogo 11x9 Perfeito Tá Que isso Que isso Dexter tá maluco Dexter tá doidão Ó Ó Ele pfoda-se Tá O Sad Boy tá em choque Mano Olha lá Que isso Nexa E Flames Nexa Caramba Velho Nossa Mano Que tensão Isso daqui Velho Que tensão Isso daqui Velho Eu tenho a vida de respeito. Eu consegui um espaço, né? Consegui um espaço. Caramba, pessoal. Você vê? Eles têm um meio termo, né? O cara vem... Tem a cachorrada... E olha aí. Olha aí. O game é de mil. Se redimiu. Caramba, velho. O game tá muito long, mano. Existe a cachorrada e existe a calma. 4x3, deixa os caras errar agora, ó. Olha lá. E aí vai achando espaço. E trabalha. E pega informação. Olha aí, Tigrão. Esse time é da hora, velho. É da hora, pô. Tipo, não é só um monte de moleque baludo, tá ligado? Não. Tá tendo um... Sei lá. Um carinhozinho, tá ligado? Tem. Olha o Leleque morrendo um moscão. Ó. 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 Olha lá. Aí ele espera. Caramba. Eita. Eita. E a C4 tava indo. E os que foram não voltaram. Nossa. Eles vão começar a pensar muito. Eu não vou embora. E um vai e volta. Nossa. E o caminho que ele vai ter que fazer é o do rato. Nossa. E vai de um lado. Pensa. E aí um vai comendo a mente do outro. E voltou com a C4. E agora o C4 tá no rato. E aí vai depender. Olha aí. Ai. Ai. Matou. C4 no chão. Matou sem tempo. Smocou C4. Aí não dá tempo. Aí não dá tempo. Aí não dá tempo. Entregaram. Meu Deus. Aí não dá tempo. Aí não dá tempo. Aí não dá tempo. Aí não dá tempo. Meu Deus. Nossa. Eu vou embora. Com a profundidade tática do Aldir. Eu vou embora. Eu tô indo. Olha. O Flames cobrou ainda. Ai. Ai. Tá tortão aí. Ué. 3x2. Impossível aqui. Flames com 9 de HP. Nelfrag. 55. 3x2. Difícil demais, velho. Aí. Já caiu. Nossa. Deixou com 16 de HP. C4 tá sendo defusada. E aí. É um monstro, mano. Aí o nave voltou. O nave voltou. É. Voltou. Tá em crise. Ezequia, né? Tá em crise. Ezequia, né? Ezequia. 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 Tá em crise. Que isso. Executados. Se não for luz daqui, aguarda, viu? Então. Cara. 14x9. É impossível virar. De TR esse mapa. 14x9 não vira, velho. Se fosse um 12x9. 11x9 até. E ó lá. Ó lá. Eles ainda vão sonhar. Eles ainda vão sonhar. Eles ainda vão ganhar. 3x3. Pegou as armas e vazou. Adultos. Foram lá só coletar. Fizeram upgrade, né? Fizeram upgrade. 14x10. O problema é que desse jeito que a nave... A nave não é boba, velho. A nave vai fazer de um jeito que a OJ tenha que ganhar mais 6 armados, velho. E a OJ não ganha. Nossa. Mas ele... Aí... Nossa. E pegou, velho. Nossa. Caramba, velho. O homem tem estrela, né? Que isso. É, velho. É impossível imaginar do Leleque, ó. Olha aí. 15x10. Um time que talvez o seu maior erro foi ter sido vencer na competição, né? Se vencer foi um erro, a OJ errou, velho. Mas valeu, velho. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu demais, mano. Espero que fique aí esse... Essa line-up aí deles mais um time da hora aí pra assistir. Cara, Leleque 34 frag, mano. Olha... Infelizmente não verei o OJ G2, porque aqui acabou! Bravo! Tá aí. A nave vence e está na grande final, velho. Tá aí, que bonito, velho.